Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre como aumentar as chances da criança atender quando você chama o nome dela. Ou seja, fazer com que ela olhe mais pra você. Uma das coisas que logo preocupa os pais de crianças com autismo no comecinho do desenvolvimento delas é que elas parecem não ouvir. Os pais se preocupam com elas serem deficientes auditivas logo quando elas são lá bebezinhas, quando elas têm por volta de um ano de idade. Mas logo também eles percebem que a criança quando liga a televisão e coloca um desenho ou um vídeo que elas gostam, elas vêm correndo lá do quarto com um som baixinho. Então também logo os pais percebem que não é problema de audição, que é sim uma dificuldade de associar o nome, o chamado e atender. E os pais ficam por um lado aliviados de não ser uma deficiência auditiva, mas por outro lado preocupados então com o que será, por que será que essa criança não atende? E esse é um problema na verdade de interação social. É um problema de associar a importância de atender ao chamado do nome. As crianças com autismo não são incapazes de atender quando chamam o nome delas, elas só fazem isso com uma menor frequência. Então é bem comum no consultório a gente atender pais e perguntar para eles, mas ele olha nos olhos? Sim, ele olha nos olhos. O que é verdade, essa criança também faz isso em alguns momentos, às vezes até aleatoriamente, mas elas fazem isso numa menor frequência, menos vezes do que crianças com desenvolvimento típico. E por que isso é importante? Só para a gente ter o conforto de que elas estão nos olhando quando falamos? Não. O contato visual é importantíssimo para uma série de experiências, para uma série de aprendizados da criança. Principalmente para a criança aprender a imitar. Para ela aprender a imitar, ela precisa olhar. E imitar é um comportamento social importante, é uma das grandes vias de aprendizagem do cérebro. Não dá para tudo a gente ficar ensinando a criança, ela também precisa olhar os amiguinhos fazerem e imitar. Isso potencializa a aprendizagem da criança. Então ensinar a olhar mais, a sair do hiperfoco, a sair simplesmente do que ela tem interesse restrito e participar mais da vida social é extremamente importante. Vamos pensar juntos aqui em como que a gente pode fazer para aumentar a probabilidade da criança olhar para você. O melhor método é fazer com que a criança tenha interesse em fazer isso. Como assim? Como que é fazer com que a criança goste de olhar para você? Fazer com que esse contato seja agradável para a criança. Como que a gente pode fazer isso? Se aproximando dela numa distância cuidadosa. Porque o que a gente faz com uma criança que não atende quando a gente chama? A gente costuma falar mais alto, gritar, chegar mais perto, entrar na frente, ser muito invasivo para elas. O que faz com que elas possam ter mais aversão ainda ao contato social? Então a primeira coisa é manter uma distância segura e entrar na brincadeira da criança. Você pode se aproximar, fazer comentário sobre o que ela está fazendo, imitar, fazer igual. Ser legal para a criança ao invés de só chegar para ficar chamando, 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 chamando sem objetivo nenhum. Quando você chama, quando ela olhar para você, esse olhar tem que ter uma função. Não adianta você ficar se chamando só para testar, para ver se ela olha. Se ela olhar, você tem que dar uma continuidade nessa ação. Não adianta só ela olhar e ficar depois paralisada no ar sem sentido. Ela vai associar que não precisa olhar para você. Uma dica importante é não ficar chamando, chamando, chamando o nome da criança várias vezes em vários momentos. Por quê? Porque ela associa que esse blá, blá, blá todo que ela está ouvindo, ela pode ignorar. Já que ela faz isso na maior parte das vezes. Então vamos traçar uma estratégia. Falar menos vezes o nome da criança e garantir que nessas poucas vezes ela olhe para você. Como que a gente pode chamar a atenção da criança para ela olhar para você? Você pode fazer uso de um objeto, de um brinquedo favorito dela. Então nós conversamos sobre você se aproximar e ser legal, entrar na brincadeira dela, fazer comentários sobre o que ela está fazendo. Se você perdeu o vídeo de coaching parental, nós vamos colocar aqui no final desse vídeo e também na descrição desse vídeo. Lá nós falamos sobre essas estratégias para aumentar a interação e engajamento da criança. Então você vai se aproximar, você vai ser legal com ela e você pode pegar o objeto ou brinquedo favorito dela, aproximar do seu olho e chamar o nome dela. Você traz para o seu campo visual o que ela está interessada e associa com o chamado do nome dela. Então a criança está engajada lá com alguns brinquedos e mexendo em um deles. Você pode pegar o outro, que ela também tem muito interesse, aproximar dos seus olhos e chamar o nome dela. Pedro! E quando ela olhar você entrega o brinquedo para ela. Sempre é melhor você fazer isso dentro de uma brincadeira que tenha um contexto. Então, por exemplo, as crianças que gostam que você desenhe para elas o que elas pedem ou que elas têm interesse. Cada vez que você for fazer um desenho ou cada caneta ou lápis que você for usar ou entregar, você pode aproximar do seu olho e chamar o nome dela. Se ela não olhar, uma dica legal é você bloquear o que está distraindo essa criança. Então, por exemplo, ela está brincando lá com o objeto favorito dela. Você pega o objeto do lado, que tem a ver com o contexto do que ela está fazendo, que ela também tem interesse e aproxima do seu olho e chama o nome dela. Se ela não olhar, bloqueia o campo visual, tampa o que está distraindo a atenção dela e chama de novo. Quando ela olhar, você entrega e abre o campo visual do que ela estava entretida. Isso porque as crianças com autismo têm dificuldade em uma área cognitiva que chama atenção dividida, que é a capacidade de prestar atenção em dois estímulos ao mesmo tempo. Isso pode ser muito difícil para elas. Quando você bloqueia um estímulo que está distraindo e chama atenção para um que ela goste muito, você aumenta a probabilidade dela prestar atenção em você. E todas as vezes que ela olhar para você, é muito importante que você dê uma função, que você associe com uma coisa legal este comportamento. Dê uma consequência positiva, dê uma coisa legal para ela associar, que olhar para você é bom, é benéfico para ela e é legal. Então, você pode entregar o brinquedo. Uma outra coisa muito importante para fazer nessa hora é associar o reforço social ao brinquedo que você está entregando. O que é reforço social? É fazer cócega, é você fazer uma atividade sensório social, que é brincar com ela, jogar para cima ou cantar uma música, mas fazer uma coisa que ela se interesse muito, que seja positivo, que ela vai fazer uma associação de comportamento legal ter olhado para você com ganho. Uma outra coisa muito legal que você pode fazer é brincar com ela das atividades que nós já falamos aqui, que são as rotinas sensórios sociais, que eu também vou deixar na descrição um link para vocês, que são aquelas brincadeiras que as crianças amam, de correr atrás delas, de jogar para baixo, jogar para cima, de fazer upa-upa com elas. Então, você pode usar essas brincadeiras e no meio dessas brincadeiras, você faz duas ou três vezes o que a criança quer. Então, você pega ela, faz cosquinha, pega de novo, faz cosquinha. Na terceira vez que você for fazer isso, você só incita o comportamento e espera olhar para você. Ela vai ficar olhando para a sua mão e depois ela vai buscar teu contato visual para saber por que você está demorando ou para entender o que está acontecendo. Quando ela olhar, imediatamente volta a fazer a cosquinha nela. Faz isso algumas vezes ao longo da brincadeira. Você pode fazer isso a cada duas ou três vezes sem pedir contato visual e uma vez você pede contato visual. Funciona bastante. As informações que eu passei aqui também estão nos vídeos de coaching parental. Se você perdeu, eu vou deixar o link agora para vocês clicarem. Dá um joinha se vocês gostaram também. Até o próximo. Tchau, tchau.